Música Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias Eu, Elcio Ribeiro e o Verão Total em Búzios Porque em Búzios é verão o ano todo Vamos falar aqui com o deputado estadual Rodrigo Bacelar Que durante um ano foi o secretário de governo E tem autonomia e autoridade Já que é o coordenador da pré-campanha de reeleição Do governador Cláudio Castro Deputado, uma alegria recebê-lo aqui em Búzios Portal Brim, Verão Total em Búzios E o que você pode falar de como é que está essa movimentação A motivação da sua vinda aqui que nos honra muito Fala aí um pouco do governo e do trabalho que você está desenvolvendo Obrigado, Elcio Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui falando no Portal Brim TV Búzios, né? Nessa cidade linda, cartão postal do mundo Sempre muito feliz quando eu venho em Búzios Aqui sempre acompanhado do nosso prefeito Alexandre Nosso companheiro Miguel, vice-prefeito, Rafael Aguiar Todos os secretários, vereadores Que sempre nos recebem aqui de uma maneira muito amistosa Muito carinhosa E eu acho que é essa amizade, Elcio É que traz de verdade grandes frutos Para a Búzios em nome do governador Cláudio Castro Que sempre dá uma autonomia administrativa Levou o tempo que fiquei ali como secretário de governo De poder trazer tanta coisa boa para a Búzios Como o portal da entrada lá, RJ 102 Toda pavimentada, novinha Toda a extensão dela que agora a gente avança nessas obras Em questão do avanço, né? Na questão de verbas para a área da saúde Na época do Covid E agora, por exemplo, com diversos núcleos De um grande projeto que tem sido implementado Pelo governador Cláudio Castro Que é o Esporte Presente Que está aí nas principais praças Cuidando dos idosos, das crianças Em especial nesse tempo ocioso Que é muito bom a criança estar com a cabeça ali Bem protegida Mas enfim, dizer isso Que é uma parceria muito gratificante Da prefeitura de Búzios Com o governo do estado do Rio de Janeiro E hoje na qualidade de deputado estadual Mas ali acompanhando o governador Cláudio Castro E cuidando de Búzios Porque tem que ser cuidada de fato Porque Búzios é uma das nossas cidades Que mais interage, mais aquece a economia É um cartão postal, né? Que tem uma visibilidade nacional e internacional Não tenha dúvida Então, assim, Búzios é de tamanho primordial Aí pra toda a questão da economia do estado do Rio de Janeiro Tamanho, sua força no turismo É sua beleza, né? Por natureza Então, com muita satisfação que estou aqui Deixo um carinho afetuoso É todo cidadão buziense aí E a nossa querido portal Brinha e a TV Búzios Obrigado, deputado E é isso aí Volte sempre Estamos prontos aí pra Ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance Com certeza Eu também me coloco à disposição Tenho certeza O governador Cláudio Castro Sempre atento Porque sempre preconiza pra gente Desde o tempo Que estivemos ali no Palácio Que não existe um estado forte Sem um interior forte Então, fica esse registro aqui Que eu acho que é o grande ponto de diferencial do nosso governador Grande abraço Búzios Deus abençoe Esse é o Portal Brinha Brasil Rede Internacional de Mídias Eu sou o Elcio Ribeiro E a gente já falou aqui com o deputado Rodrigo Bacelar Até daqui a pouco E a gente já falou aqui com o deputado Rodrigo Bacelar